Ó, cara, tá muito caro essa coisa. É, não tá não. Tá sim, tá não. Tá sim, tá não. Tá sim, tá não. Tá sim, tá não. Tá, tá bom. Toma aí o dinheiro. Obrigado. Veja o nosso mascote. Antes de andar na nossa montanha-russa. Mascote, mascote. É uma galinha. Caraca, é uma galinha. É, legal. Obrigado. O carrinho já está ali. Ó, tá bom. Não consigo entrar. Ó. Valeu. Corta a viagem. Eu não consigo ir. É, os problemas técnicos. Agora você vai. Ó, tá bom. Oi, pessoal. E aí? É, vamos lá. Eu construí essa montanha-russa com quatro lugares, tipo, pra quatro pessoas, mas eu... Eu sou solitário demais, Jesus. Eu sou muito solitário. Brincadeira. Eu queria fazer uma série só de... Pô, aqui tu pula. Só de montanha-russa. E essa aqui que eu vou entrar agora é a melhor de todas. Porque aqui a gente entra em dimensões, pessoal. Não é, tipo, eu vou entrar no portal do Nether agora. Não, não é. Eu vou entrar, tipo, assim, não sei. No céu. Caraca. No céu. Tudo branquinho. Não tem pão. Eu tô brincando. Pra quem tem pão lá, eu acho que pode não. Não, mas aí você fala. Ué, acabou? A gente não vai ter mais nenhuma dimensão e tal. E... Bum. Enferro. Caraca. Eu tô meio enferro, maluco. Bum, bum, bum. Aí tu pula. Ó, dá. E aqui... Tu já virou dublê. Né? Que poxa. Tu bota outro. E é só seguir. E chega no buraco. Nossa, que ridículo. Tá, quebrou aqui um creeper maldito. Vem aqui, quebrou. É, mas... Eu não tenho rosto, ficou legal. Tô aqui no Game Mod. É, se vocês quiserem uma série survival... Baby, é só me pedir. Então, vocês gostaram do vídeo? Foi de montanha ruim. Olha... Não, olha só o detalhe, né, cara. Tipo... Soul Sand, Nether Rack. Nether Rack pegando fogo. Portal do Nether. Cabeça de Wither. Nossa. Não, céu normal. Tem um mod aí que... Que a gente pode... É que tem um mapa lá do céu. Que é feito com goldstone. Bom, acho que ficou bem maneiro. Eu... Vou ficar com o vídeo por aqui. Nossa, olha minha skin, cara. Bem tono. Beleza. Vou ficar com o vídeo por aqui. Foi bem... Mas... Eu vou trazer um outro vídeo. Eu vou trazer Turbo Fest amanhã. O joguinho do Turbo. E... História dos Heróis. Então... Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.